Oi pessoal, que é que tira que é? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Sari, seu amigo tá aqui, galera, novamente sozinho, cai dorme cedo, galera, eu cheguei tarde do serviço, eu consegui gravar com ele, mas não deu, esperaram preparar o material do meu vídeo, então bora cá, vamos solo, galera, seguinte, hoje nós vamos fazer uma questzinha pra gente voar aqui, literalmente, nós temos aqui o Vizcraft Airship, vamos fazer aqui o nosso motor e começar, mas eu acho que eu vou ter que fazer essa mesa bolada aqui, não, a mesa até que eu já tenho, mas eu preciso de algumas coisas antes, galera, já temos aqui a nossa primeira máquina aqui, que é uma headstone, como que fala, é a presser, né, do próprio, do mod, é emissive engineering, galera, aqui tá com plate de, disso aqui, né, não quero, eu quero plate de, isso aqui ó, a de rod, isso aqui é bom, porque além de automatizar, vai ficar muito mais fácil pra gente fazer as coisas, né, é, dá pra automatizar as coisas e ir mais barato, por assim, de jeito, você vê, que eu tenho que jogar, que eu preciso de fazer o Blaze Rod, só que eu tenho que jogar quatro, ó, um, dois, três, quatro, joga quatro, ele pega, aí que ele vai fazer, ele não, eu não consigo automatizá-la aqui, então, dessa forma, eu consigo fazer as Blaze Rod, porque os Blaze aqui não serve, até que eles só dropam Blaze Pounder, galera, então, para esse craft, nós vamos precisar de duas, vamos fazer o motor, então, são duas e precisamos de Platinum Gear, que eu já tenho, e de algumas Iron Plates, que eu já deixei fazendo aqui pra gente, então, bora lá fazer o nosso, ah, não, não vou conseguir fazer aqui, eu tenho que fazer a, a mesinha que tá lá, na outra base, nós temos que mudar, hein, eu sou em transição da base da Era 2 pra Era 3, então, até ficar tudo pronto, demora um tempinho, né, Ok, então, de volta aqui, vamos grafitar o nosso motorzinho, tá faltando as Iron Rods, é, eu sabia que já passou algumas coisas, é muito burra, né, agora sim, finalmente, na nossa base, vamos grafitar aqui o nosso motorzinho, todos os itens que nós precisamos, yes, nós temos aqui o nosso, eita, caiu no chão, por quê, filho? Não pode cair, e eu não sabia que não deu ativamente, né, era pra dar ativamente pra gente, Flight, Flight, V1, Views, Craft, Airship, Ah, isso é uma ship, Cori, na verdade, nós vamos ganhar ativamente quando nós construirmos todos os itens, né, ah, deixa eu ver se eu preciso de fazer a table aqui, ele não mostra table pra mim, eu não sei como que eu vou conseguir fazer os itens, que esses itens são montados na mesa, né, vê o livrinho aqui, deixa eu ver, é com pina, e feather, ele vai mostrar pra gente aqui, os craftings, então vamos pegar aqui, livro, tem o livro em algum lugar aqui, ó, o livro, mas com a peninha, nós temos aqui a nossa penosa aqui, galinácea, fazendo ovinhos pra gente, fazendo, não, botando, né, e aqui nós temos o nosso livrinho do Airships, vamos abrir aqui, ah, tá ok, mostra os coreszinhos, ah, quem dera fosse esse crafting aqui, vocês não tem noção muito difícil, esse aqui nós temos que fazer um, é o Verdesburgership, esse é o V1, né, é o Level 1, então nós precisamos fazer esse crafting aqui, eu não sei se eu vou conseguir fazer nessa mesa, então nós temos que fazer, o motor já tá pronto, precisamos de fazer a base, galera, a base também é bem simples de fazer, eu preciso de fazer um de você, e vamos fazer também, galera, é alguns circuitozinhos aqui externos, esse Logic Ship, que é feito com o Restorelight Plate, Gold Plate e tinta verde, precisamos de quatro pra poder fazer o nosso item principal aqui, não, o principal é entre essas, né, o nosso frame do nosso balãozinho, pronto frame, vou colocar aqui do lado, nós vamos fazer agora fazer dois balões, os balões é feito com linha, com Ramp Hope e com Ramp Cloth, Ramp Cloth, lembrando, que é nada mais do que Ramp no inventário, assim, então vamos fazer aqui dois balões, vocês viram pelo craft que são dois, elas têm que ser feitas aqui na Advanced Crafting Table, né, então um, dois balões, nice, tá aqui prontinho o nosso balão, e precisamos também de fazer desse aqui, é o Airship Engine, né, que é o motor do nosso balão, nosso motor de balão, ele é feito com Tiny Core Engine, então é com pistão, Iron Plate e duas fornalha, então vamos fazer aqui, simplesinho, dois desse, nice, e fiquei com seis pistões, ainda será que vai ser suficiente para fazer o nosso bichinho, eu preciso de três para cada, aqui precisamos de bloco de redstone, steel plate, iron, pistão, Fieri Rodney, Steel Leaf Gear e Tiny Tiny, e faltou o quê? Vamos ver aqui o que está faltando para o crafting aqui, ah, está faltando a redstone block, isso aqui a gente resolve agora, se, ah, nice, só voltar aqui, que agora nós craftamos aqui o nosso bichinho, acho que nós temos todos os itens que precisamos, deixa eu dar um cliquezinho para limpar um pouquinho, inventário, de guardar mais algumas coisas aqui, para poder fazer o nosso Airships, deixa eu pegar, tuc, 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 ah, não, precisamos das LEDs, né, galera, não podemos esquecer isso, né, as cordinhas para poder craftar isso, deixa eu ver, acho que eu tenho algumas prontas ou sem prontas, pelo menos aqui, ó, tem que identificá-las, aqui eu tenho os LED, a cordeja, não, isso aqui não vai dar, são quatro, isso aqui eu faço apenas duas, não vai ser suficiente, vamos pegar a linha aqui, LEDs, vamos fazer cinco aqui, que isso aqui é sempre bom ter, e bora lá, galera, vamos ver se agora nós vamos conseguir montar o nosso engine, então é motor, é, você e você aqui, as LEDs em volta, vamos colocar o, hum, tá faltando, por que que eu coloquei, era um balão só, não eram dois balões, né, isso, nós temos aqui o nosso Wittesburg Airship, yes, nós podemos voar exatamente, só para fazer isso, galera, nós precisamos de um, eu fiz até mais, é bom que a gente faça, depois de faça mais avançado, que esse é o basicão, nós vamos usar o combustível dele, é esse aqui, ó, o Vizio Litany Palets, é isso que nós usamos como combustível aqui, deixa eu pegar algumas coisinhas aqui, eu não tenho tanto carvão, tem que ver se eu farmo um pouquinho, vou pegar mais um para fechar, fica fechadinho aqui a conta, vamos lá, nós temos aqui, ó, yes, 32 de combustível, bora lá, o nosso aviãozinho para voar e dar um rolê aqui, eu vou até ligar o cheio das galera, beleza, galera, continuando aqui, estamos aqui, ó, no Cybers, ligados, é, vamos aqui do lado, vamos dar, vai dar uma pequena explosãozinha, vai, miserável, vamos aqui no lugar que vai, é, é só clicar aqui, ele, yes, nós temos aqui o nosso primeiro balãozinho, galera, muito chique, olha aqui, vou configurar a tecla, você tem que configurar uma tecla para poder ter acesso à interface, galera, e esse avião eu posso par, vocês podem ver que tem upgrade de core, upgrade de botores, de velocidade, de não sei o que, esse aqui lá, mas eu não quero fazer isso, eu quero só voar, literalmente, colocamos combustível e vamos apertar espaço, isso, estamos voando, galera, olha isso aqui, quem diria que voaríamos no Save Tech Ages, né, mas que bosta, hein, vamos lá, nos direcionais, a gente, muda, vamos até colocar aqui no F1 para ficar bonito, e eu crachei, really? Galera, fui clicada por voar de novo, oh, meu Deus, vou ter que mexer nas configurações de servidor para poder fazer isso, você está de sacanagem comigo. Bora, galera, tive que mudar as configurações de servidor para poder conseguir voar nisso aqui, que ele estava, literalmente, ele é o máximo que ele vai é essa altitude, nossa, mas que bosta, que bosta, e se eu cair na água, eu tenho quase certeza de que eu explodo, porque eu não coloquei ainda o core de voar nessa bodega, né, então, mas bosta aqui, esse é o nosso aviãozinho da Ré, eu quero subir mais, não sobe mais, é o máximo que ele vai, galera, olha só, aqui em cima mostra o estúdio, só consigo subir isso, cara, e bebe um combustível, fica uma beleza, né, mas é isso aí, esse aviãozinho não vai ser muito útil, é mais para brincar, porque isso é muito lento, e gasta-se muito recurso para fazer os outros tiros, então, não compensa, mas, ainda bem que não era uma quest principal, era uma quest aleatória, mas eu quis fazer para mostrar, porque deve ser uma novidade para vocês aqui, né, galera, então, vou deixar esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, e até a próxima, galera, valeu! Fui! Vamos dar enquanto isso, dar um rolê aqui na nossa base, yeee, vamos lá! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.